Dr. Fernando, o paciente que tem uma depressão, ou não diagnosticado, ou maltratado, ou fica postergando, qual é o risco que esse paciente corre? É uma pergunta até difícil de responder, porque são muitos. Vou responder alguns aspectos disso. Primeiro, aumenta o risco de cronificação da doença e de recorrência. Então, há depressões que remitem sozinhos, sem tratamento? Há. Mas a gente está colocando as chances totalmente contra o paciente, porque aumenta muito a chance dos sintomas cronificarem e da depressão ter maior recorrência. Então, o tratamento é imperativo. Muito bem, quanto à funcionalidade dele? Aí depende da gravidade da depressão. Em todas as depressões, há prejuízo e há sofrimento. Mas na depressão leve, o paciente consegue ir tocando a vida com algum prejuízo que só ele percebe. Muitas vezes tem que pôr mais energia para ele conseguir fazer as coisas. Algumas vezes ele consegue, por exemplo, no trabalho ele entregava um pouquinho a mais, está entregando um pouco a menos, ninguém está percebendo. E esses casos são complicados. Por quê? Porque muitas vezes o paciente não busca ajuda, aquilo lá não reconhece como depressão, as pessoas ao redor não reconhecem como depressão, ou no máximo reconhece como uma pessoa um pouco mais ensimesmada, um pouco mais ranzinza. E aí os prejuízos vão se acumulando. Não é porque a depressão é leve que não tem prejuízo. Muitas vezes, por não ser reconhecida e tratada, os prejuízos vão se evolumando. Já falei aqui, né? Menor escolaridade, menor renda e acabam sendo mais solteiros. Então, menor desempenho nos estudos, no trabalho e nos relacionamentos. Aí tem a depressão moderada. Na depressão moderada, o sofrimento já é evidente e os prejuízos também já são evidentes. Então, essa é a depressão que as pessoas já percebem que tem alguma coisa errada. Pode não perceber que é depressão, mas já percebe que tem algo errado. E tem a depressão grave que a pessoa tende à incapacitação. Depressão é a doença que mais incapacita no mundo. Então, essas são algumas consequências que pode ter de uma depressão não tratada e não diagnosticada. E pode acontecer coisa muito mais grave. Aumenta o risco, por exemplo, de doenças cardíacas. Aumenta o risco de doenças inflamatórias, como a gente falou aqui. Comorbidade com síndromes dolorosas. E o risco mais temido de todos. Muitas pessoas acabam até fazendo mal. Às vezes, a si mesmo. Em virtude dos sintomas da depressão. Então, depressão é uma doença muito grave. Muito grave. É a doença que mais incapacita no mundo entre todas as doenças da medicina. Olha, e falando de anos perdidos de vida. Depressão disparado é que mais faz as pessoas viverem com incapacidade. Mas se a gente somar a incapacidade mais os anos que a pessoa perdeu de vida, depressão fica em segundo lugar. Pede só para as doenças isquêmicas cardíacas. Então, doutor José, é algo muito grave. Não é chuva de verão. Não é má fase da vida. Depressão, seja leve, moderada ou grave, como eu falei para vocês, precisa de um tratamento incisivo. Não se brinca com depressão. Paciente com uma patologia crônica na coluna lombar com necessidade de cirurgia. A gente já caminhou ele pelas medicações de tratamento da dor. Já fizemos procedimentos intervencionistas. O paciente já fez físio. Já tentamos mudar hábitos. E a patologia é uma patologia que gera uma instabilidade. E é um paciente que precisa passar por cirurgia. E ele apresenta uma patologia psiquiátrica. Seria uma contraindicação? Como seria um casamento de uma melhor otimização para esse tratamento desse paciente? Aí eu acho que não tem regra. Aí eu acho que tem que ter uma conversa entre profissionais. Porque eu vou pegar um extremo, por exemplo. Ninguém ia falar assim, olha, esse paciente aí precisa fazer uma revascularização do miocárdio. Vamos esperar a depressão passar? Porque aí melhora o prognóstico no pós-cirúrgico, né? Ninguém vai esperar. No entanto, se for uma cirurgia eletiva, talvez possa se esperar se a depressão é muito grave. Então vamos imaginar, estou pensando no outro extremo. É uma cirurgia eletiva. O paciente não tem risco quanto à cirurgia. Mas a depressão está muito grave. O paciente está relegando até autocuidado, por exemplo. O paciente não está tomando banho. Você acha que ele vai cuidar? Fazer um pós-operatório adequado, né? Principalmente se ele não tiver uma boa assistência familiar. Então esse é um caso, por exemplo, que se discutiria. O profissional psiquiatra, o cirurgião, fala assim, olha, talvez seja melhor ele melhorar um pouco da depressão. Até para ele ter condições de um segmento, de um autocuidado bacana. E independente do autocuidado, né? A própria presença da depressão é um fator de pior prognóstico no pós-operatório. Então tem que se levar isso em conta. Então eu acho que aqui não tem tanto ao céu nem tanto à terra. Eu acho que precisa conversar os dois profissionais e ir pensando no que é melhor para o paciente. Acho que às vezes esperar um pouco para indicar a cirurgia é bem-vindo. E às vezes uma cirurgia um pouco mais precoce, apesar da depressão também. E tem algumas cirurgias, não sei se vocês sabem, que o aval do psiquiatra é necessário para se fazer a cirurgia. A cirurgia bariátrica, por exemplo. Sabia não. É, cirurgia bariátrica é. Agora no caso de uma cirurgia da coluna, paciente com dor crônica, eu acho que um bom entrosamento entre os profissionais, com a presença do paciente, participando da decisão também o paciente, acho que é bem legal. Sim, é muito interessante mesmo. E a comunicação entre as especialidades é o que faz o alvo final, o objetivo, do paciente ter um sucesso maior. É, exatamente. Os dois têm que se entrosar e conversar, mas visando o quê? Visando o que é melhor para o paciente. É exatamente isso. Falando um pouco sobre as patologias, você consegue dar um exemplo para a gente de um paciente bipolar, um paciente depressivo? Vamos lá. Muito boa pergunta essa. Por quê? Porque quase 100% dos pacientes com transtorno bipolar vão buscar o médico quando eles estão em depressão. Então o que é o transtorno depressivo maior ou a depressão, sem isso lá? É aquela pessoa que faz episódios depressivos. Pode ser episódio único, às vezes episódio recorrente ao longo da vida, como eu falei. E o que é o paciente que tem transtorno bipolar? Ele faz também episódios depressivos da mesma forma, mas ele também faz episódios de aceleração psíquica, que se chama de mania. O termo mania na psiquiatria é diferente do termo corriqueiro que se usa mania. Mania é um cara que é muito metódico, muito sistemático. Mania na psiquiatria é um estado de aceleração psíquica. E esse estado de aceleração psíquica ocorre com a aceleração, aí é o psiquismo como um todo. Os afetos estão aflorados, a pessoa fica exaltada, fica eufórica, fica muito irritada, fica às vezes cheia de si, autoestima aumentada, fica às vezes inconveniente, isso gera um comportamento às vezes de inconveniência. O fluxo do pensamento fica acelerado, por vezes até descontrolado. Pode ter até agitação psicomotora, impulsividade. Pessoa se mete em atividades, aquelas atividades que têm um alto potencial para uma consequência dolorosa e ele não consegue medir isso. Por exemplo, apostas arriscadas, investimentos arriscados, indiscrições de diferentes formas. Então tudo isso é o quadro maníaco. Então no paciente com transtorno bipolar existem os episódios depressivos e os episódios ditos maníacos. Agora, por que é importante essa diferenciação? Porque na imensa maioria das vezes o paciente vem para o tratamento quando? No episódio? Depressivo. Depressivo. Outra coisa que pode acontecer, a doença bipolar é muito polimórfica. Então tem pacientes que fazem essa mania que eu acabei de descrever para vocês. Aí a família fala, doutor, acontece isso, acontece outro e tal. Mas tem pacientes que fazem essa aceleração psíquica de uma forma atenuada, que a gente chama de hipomania. Então é assim, o normal está aqui, mania estaria aqui, só que ele faz esse meio termo. E esse meio termo muitas vezes passa despercebido pelo próprio paciente. Então às vezes essa pessoa chega em depressão, a gente trata como se fosse depressão, né? Se a gente não tomar cuidado, se a gente não investigar direitinho o passado. E na verdade é um paciente com transtorno bipolar. Esse paciente, ele não fica no normal? Ele sempre ou está aqui ou está aqui? Não. Ele pode ter um episódio depressivo, pode passar um tempo normal, falando sem tratamento. Depois ele pode ter um episódio maníaco. O mais comum descrito, o mais clássico de acontecer é a pessoa ter um episódio maníaco, depois entra em depressão, depois volta para o normal. Esse, vamos dizer, é o que chama assim, o curso natural da doença. Às vezes sem tratamento mesmo isso acontece. E o objetivo do tratamento é outro, porque na depressão qual é o objetivo? Tirar o paciente dos sintomas depressivos a todo custo, usando todas as estratégias possíveis. Aqui é um pouco diferente. O objetivo principal é o quê? Estabilizar o paciente para evitar novos episódios ao longo da vida. Não dá para diferenciar. Um paciente em depressão não dá para diferenciar se é uma depressão no paciente bipolar ou uma depressão no paciente que tem só a depressão mesmo. Tem algumas características que são mais comuns no bipolar. A depressão costuma ser mais ansiosa, por exemplo, costuma ser mais recorrente, costuma ser mais grave, de mais difícil tratamento. Mas essas características não definem a doença não. A gente tem que pesquisar o quê? Os episódios de mania. E para finalizar, só para a informação ficar 100% completa para quem está vendo a gente aí, existe uma minoria dos casos de transtorno bipolar que você acredita não faz depressão, faz só mania. Tinha um psiquiatra antigo chamado Leonard que chamava isso aí de mania unipolar. O paciente faz só essas acelerações psíquicas. Então essa é a diferença entre a depressão e o transtorno bipolar. Olá, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. Aqui a gente fala de saúde emocional, bem-estar e desenvolvimento pessoal. Se você gosta de sistemas, está no lugar certo. Deixa o like e já se inscreve no canal. Gostou desse corte? Link para a participação completa no podcast Minha Coluna está na descrição. Por enquanto, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu deixo esses vídeos para você continuar me assistindo. E para se inscrever, tem um botãozinho aqui embaixo. Novamente, muito obrigado, fique com Deus e até um próximo vídeo.